O isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus tem revelado o aumento de casos de violência contra mulheres, crianças, deficientes e também contra os idosos. De acordo com dados do governo, as denúncias de violência contra idosos cresceu de 3 mil em março para 17 mil em maio, ou seja, cinco vezes mais em três meses de confinamento. Veja na reportagem de Jomiag. Na pandemia, a violência contra idosos aumentou quase seis vezes. Passou de 3 mil registros em março para 17 mil em maio, informa o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É uma violência doméstica, já que 86% dos casos acontecem na residência da vítima. 53% das agressões vieram dos próprios filhos. E 63% das vítimas eram mulheres. Para especialistas, o isolamento social e a convivência mais próxima são alguns dos motivos. Esse contato forçado, muitas vezes em ambientes restritos, em ambientes deficitários, que causam uma aglomeração indesejável para as pessoas, isso aumenta a probabilidade de que os membros mais vulneráveis do grupo sejam agredidos. Das violências, 13% foram agressões físicas e 21% foram abusos financeiros, como retenção de aposentadoria ou de bens. Mas as violações mais praticadas são as psicológicas, 27%, e a negligência, 39%. Para as especialistas, a quantidade de reclamações deve estar subnotificada, porque é difícil os idosos fazerem uma denúncia. Ele próprio, ele quer preservar. Então, às vezes, ele nega, ele omite, ele sofre sozinho. E, às vezes, quando chegam as vias externas de denúncia, é porque chegou ao limite a violência física, que às vezes exige uma internação, às vezes exige que ele tenha que ser mesmo colocado fora desse núcleo familiar. Para reduzir as violências geriátricas, além das campanhas de esclarecimento, são necessárias políticas públicas para a proteção e garantia dos direitos dos idosos. Nós precisaríamos, por exemplo, de proteger as pessoas da família que cuidam informalmente, que são responsáveis pelo idoso, quando ele já não é mais capaz de fazer nada dentro de casa, e nem cuidar de si mesmo, porque ele fica mais vulnerável, aí que mora mais o perigo, dessas pessoas que cuidam teriam que ser amparadas pela previdência, por uma dotação financeira. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, daqui a 11 anos haverá mais idosos do que crianças e adolescentes no Brasil. As especialistas lamentam que o sistema capitalista acabe descartando as pessoas mais velhas. Mas a sociedade precisa olhar o idoso não como um peso, e sim como uma pessoa que pode ser produtiva. O idoso é visto hoje é reflexo deste modelo econômico capitalista que destitui as pessoas do seu sincero e do seu valor. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!